Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma semana em Sabia Que? com uma nova dica aqui em Clara de Sousa Cozinha Bricolage. Esta semana algo que é simples mas que ainda faz confusão muitas pessoas como retirar a tripa do camarão. Ah, se calhar é complicado de retirar. Não, não é nada complicado, vejam como se faz porque é bastante simples e é sempre bom de retirar. Ora vejam. O camarão tem de estar inteiro e cru e vemos aqui nesta parte de cima no dorso é onde habitualmente está a tripa, por isso começamos por retirar a cabeça, separar a cabeça do resto do corpo e se a tripa não vier agarrada a cabeça, eu estou a tentar mas não consegui, aí vou ter que usar a minha unha, o meu dedo para a retirar com cuidado, sem forçar, deixando-a deslizar. Neste caso foi simples. Vamos fazer mais uma vez, retirar primeiro a cabeça e como está mais difícil de sair eu vou massajando o dorso, convém depois devagar, sem forçar, a tripa sai inteirinha. A partir daqui só temos de descascar o camarão sempre em cru, deixando o rabo ou retirando consoante, diz a receita. É muito importante que tentem retirar a tripa com cuidado, muitas vezes até massajando um pouco a carne do camarão, aquele dorso onde está a tripa, para ela se soltar mais facilmente e para não se partir. É sempre importante retirar aquela tripa porque pronto, dentro da tripa está algo que não é muito agradável de comer e que não tem um bom sabor. Espero que gostem desta dica, treinem aí em casa e têm aqui mais dicas ao lado, estão no YouTube e também no site. Um beijinho para todos.